Estamos de volta no nosso esporte na TV e eu gostaria de mandar um abraço aí para o Gustavo e o Guilherme. O Gustavo é o pai e o Guilherme é filho, são os colecionadores do álbum de figurinhas do campeonato brasileiro. E estão nos assistindo, então, Gustavo e Guilherme, um abraço Guilherme, garoto de seis aninhos aí, já está colecionando, já sabe, os jogadores da dupla granal praticamente de corda. Está se familiarizando. Está, já está se familiarizando, então um abraço a eles aí que estão nos acompanhando. Vamos falar do G6 do Brasileirão? Vamos lá. O G6 então do Brasileirão. E o Z4, né? E o Z4, o G6 tem o Corinthians, o Grêmio diminuiu a vantagem, então o Corinthians com 36, o Grêmio com 28, agora a diferença então de 8 pontos. Diminuiu para o Corinthians e aumentou para os dois que eu ia atrás, né? Exatamente. O terceiro e o quarto colocado, o Flamengo tem 24, 4 pontos, ou seja, mesmo que o Grêmio perca por vitória na Bahia, não será superado nem pelo terceiro nem pelo quarto colocado. O quinto colocado é o Palmeiras que está com 22 e o sexto lugar, olha só, uma surpresa, o Pogeto. Ah, tá, e chegou lá, está ganhando, né? O Esporte Recife do Vanderlei Luxemburgo, o sexto colocado com 21 pontos. E terminou a novela lá também do Diego, né? Jogou, entrou em campo, fez gol, não vai mais para o Palmeiras então. Não vai mais para o Palmeiras. O Esporte que hoje tem um jogo chamado de 6 pontos contra o Botafogo, porque o Botafogo tem 19 pontos, se o Botafogo vencer, irá 22. Entra no G6 também. E o Z4 hoje tem o Havaí com 13 pontos, olha só, o São Paulo com 12, Vitória da Bahia com 12 e o Atlético de Goiás que continua com 8 pontos. Sempre cai um time grande, né? Será que esse ano é o São Paulo? São Paulo está fazendo força, né? Por falar em São Paulo, pô, eu até dia, pá, tomara que caia o São Paulo, mas a partir de agora eu estou torcendo para o São Paulo. Sabe por quê? E o São Paulo, e o São Paulo, os caras são inteligentes, tia. Para não cair, eles pegaram assim, vão pegar alguém que passou no santuário. Passou no santuário. Então, quem é que passou no santuário que está no São Paulo agora? O Marcos Tranquilo. O Marquinhos é o novo preparador de goleiros do São Paulo. Então, lógico que o São Paulo, tendo alguém que veio para o santuário, não vai cair. Então, o torcedor são paulino fica tranquilo. São Paulo, que tem o preparador de goleiros agora lá, que trabalhava aqui e passou no santuário. Então, vai ser tranquilo. São Paulo vai passar dificuldade, mas vai sair dessa ainda aí, né? A próxima rodada, 15ª rodada, os jogos que interessam ao Grêmio. O Grêmio jogando na quarta-feira, às 7h30 da noite, diante do Vitória, lá em Salvador. E o Corinthians jogando fora de casa, diante do Havaí, às 21h, lá na ressacada. O Havaí vem aqui, ganha do Grêmio 2x0, já em jogar em casa, leva 4 do Curitiba. 4 do Curitiba. E ontem, fora de casa, empatou com o Bahia. Ontem, empatou com o Bahia. E o Curitiba, jogando em casa, levou 2 do Fluminense. Mas vamos à Série B, rapidamente. Vamos lá, Série B. Os jogos dos gaúchos, então, da Série B, a 14ª rodada que teve o Brasil, perdendo para o Figueirense por 2x1. O CRB fez 2x0 no Internacional. E a equipe do Juventude, na noite de sábado, perdendo para o Ceará por 2x0. Atualmente, o G4 da Série B, após 14 rodadas. Guarani com 26. Juventude também com 26. O Guarani tem uma vitória a mais. Em terceiro lugar, a equipe do América Mineiro com 24. Olha só uma curiosidade. Guarani, Juventude e América Mineiro. Os três verde e branco. Verde e branco. Verde e branco. O quarto colocado, o CRB com 23 pontos. Que achei que era o Internacional, até que estava jogando, porque ele estava de vermelho, né? De vermelho. E o Internacional de branco no sábado, né? É verdade. O CRB, no chamado jogo, de 6 pontos, venceu o Inter merecidamente por 2x0. Está com 23 pontos. Em quinto lugar, outro vermelho e branco, que é o Vila Nova de Goiás, com 23. Em sexto lugar, o Ceará, com 21. Em sétimo, o Internacional, também com 21. O Internacional com uma vitória a menos. Nessa 15ª rodada, que será toda disputada nesta terça-feira à noite, teremos Juventude e CRB, Paraná Clube e Brasil de Pelotas, os dois jogos às 19h15 e às 21h30 no Beira-Rio, Internacional e Luverdense. Ou seja... Olha, tu vê quem é que faz uma tabela. Lógico que Pelotas, Caxias e Porto Alegre é bem longe um município do outro. Mas, semana passada, tabela botando os três jogando fora. Hoje, nessa agora, os três vão jogar em casa. O Brasil joga fora com o Paraná. O Brasil joga fora com o Paraná. É, mas Juventude Internacional joga em casa, né? Então... Jogarão em casa. O Internacional, mesmo ganhando seu jogo, ele ainda vai ter que secar os adversários dele para poder entrar no G4. Exatamente. O Internacional precisa vencer amanhã o Luverdense. Ele dá uma secadinha no CRB, ou seja, o Internacional vai torcer pelo Juventude contra o CRB. Vamos dizer assim, né? O nosso clima está ajudando o Internacional, né? Vai pegar o Luverdense, os caras vão chegar aqui. Nem sei se chego, né? Fiz frio aí. Porque a temperatura lá é o oposto. É, bem... Eles vão chegar e é bem diferente a temperatura. O Internacional precisa vencer o Luverdense, seca o CRB diante do Juventude, dá uma secadinha no Vila Nova diante do Santa Cruz lá em Recife e seca também o Ceará diante do Guarani lá em Campinas. Vamos combinar três resultados possíveis. O Internacional que deve anunciar três jogadores, né? Dois do Botafogo e aí o outro deve ser o Grafite que está negociando. E o Grafite colocou aí no seu Instagram que amanhã tem novidade. Que todo mundo acha que pode ser o anúncio do acerto dele com o Internacional. O Grafite que fez uma boa temporada no Santa Cruz de Recife. E o Grafite já passou pelo Grêmio há muito tempo, mas também quem pode estar retornando é o Damião, né? Leandro Damião, que está perdendo espaço no Flamengo, poderá acertar com o Inter para jogar a Série B. E vão ser bem sinceros, né? Foi no Inter que teve o grande momento dele. O grande momento. No Santos, no Flamengo, ele não está tendo aquela sorte, né? Que ele... Teve no Internacional. Sorte não, a condição e a capacidade, né? Também, mas o grande reforço que está só conseguindo é esse Camilo, que está hoje no banco, pode jogar hoje à noite, mas mesmo lá a Série B ou a Série A não quer dizer, né? Então ele pode jogar tranquilo e amanhã vir para o Internacional. E também o zagueiro do Botafogo também interessa ao Internacional. E o Botafogo tem interesse no... O Internacional ofereceu o Xaxa, né? O Eduardo Xaxa. Mas o Botafogo quer o Brenner. O Brenner, o Brenner. Então o Brenner que está perdendo espaço no Internacional. De repente no Botafogo e o Damião chegando no Internacional poderá... É, então estão aí as negociações, mas é certo que dentro de dois, três dias o Internacional deve mostrar três reforços. E falando novamente da Série A, apenas para ressaltar a punição hoje dada ao Vasco da Gama pelo STJD, naquela confusão do último dia 8 de julho, clássico Vasco e Flamengo no São Januário. O Vasco perdeu então seis jogos de mando de campo. Não poderá jogar em São Januário, terá que jogar a 100 quilômetros da sua sede, mas lá no Rio de Janeiro mesmo, no interior carioca, os jogos possivelmente na cidade de Volta Redonda. e o Vasco que também foi multado hoje em R$ 75 mil. Tem umas coisas interessantes, né? Tem jogador, tem torcedor punido da torcida organizada que não pode a jogo, só que são funcionários do Vasco da Gama. E daí estavam no estádio dia de jogo porque são funcionários, mas não podiam ir. E aí o seu Eurico lá diz, ah, mas é funcionário do clube, então tem que estar lá. E disse que não sabia dessa punição. Da punição. Mas estão, então eles fazem uma enjambrada assim para poder, vamos lá, quer dizer, os dirigentes do clube são coniventes e são culpados por esses grandes acontecimentos que dão lá, né? Mas falando um pouquinho de Série C, a equipe do Ipiranga jogou ontem lá em Joinville, perdeu para o Joinville por 2x1. E já saiu do G4, né? E o Ipiranga agora, como é que ficou a classificação do Grupo B, Valdir? Bom, tem o São Bento, né? São Paulo é o líder, o Tupi de Minas Gerais é o segundo colocado, volta a redonda do Rio de Janeiro, o terceiro, e em quarto entrou o São Paulo, né? O Botafogo. O Botafogo de São Paulo. E aí tem o Joinville em quinto e o Ipiranga caiu para sexto lugar com essa derrota de ontem, né? O Ipiranga então com 13 pontos, apenas um ponto atrás do G4, mas foi o chamado jogo de seis pontos ontem. Então perdeu aí essa possibilidade, né? De jogar. E falando em Série D do Brasileiro, o São José ontem, não, no último sábado, fez 1x0 em cima do Brusque de Santa Catarina. O São José então que vai enfrentar o São Bernardo com o primeiro jogo no Passo da Areia. Lembrando que o São Bernardo foi o primeiro colocado do grupo do Novo Hamburgo, né? E agora vai, então, se enfrentar com mais um gaúcho. Primeiro jogo dia 22, ou seja, sábado que vem, né? Contra aqui no Passo da Areia, né? No dia 29 lá em São Bernardo. Nós temos o JR, Waldir. O JR que jogou. O JR que teve reunião na sexta para aprovação de estatuto e hoje está fazendo a confraternização com seus sócios lá no Lepadu. Inclusive agradeço o convite do Zeca Brochir para estar presente, né? Aí hoje à noite, assim. E sair daqui a gente vai dar uma passadinha lá para conversar com os amigos. Mas a... Foi bem o JR. O sub-20 ganhou, né? Exatamente. Jogando ontem à tarde em Caxias do Sul, o sub-20 da UJR Futsal fez 4x3 na equipe do Bela Futsal no Seste Senat em Caxias do Sul. A equipe sub-15 jogando contra o próprio Bela empatou em 1x1 e o sub-17 perdeu. Perdeu para o Bela por 6x0. A equipe sub-20 da UJR com a vitória de ontem subiu duas posições. Hoje é o quarto colocado dentro do seu grupo. Dentro do seu grupo. E o sub-15 está bem também, né? Está bem também. O sub-15 é o líder do seu grupo, mas tem dois jogos a mais. Dois jogos a mais. E o sub-17 que acabou dando essa vacilada. Essa derrapada, mas mesmo assim está dentro do G5. É o terceiro colocado do seu grupo. Muito bem. Então está aí. E o Conselho Deliberativo do Novo Hamburgo também deve ter reunião... Nesta terça-feira. Nesta terça-feira, né? E tu sabe qual é a ordem do dia, não? Não recebemos até o momento ainda. Não recebemos. Bom, tem mais alguma coisa? Se não, cale-se amanhã até às 19h30. Que vamos ter medalhista amanhã, né? Amanhã. Amanhã teu cara ganha... Ele disputou cinco provas. E aí tu tem que chamar a atenção dele. Cinco medalhas? Ele ganhou cinco medalhas, mas eu ganho só quatro de ouro. Vai. Vai. Chama a atenção dele. Como é que ele vai lá e não ganha cinco de ouro? Meu, só quatro de ouro. De cinco medalhas que disputou, né? Vamos deixar a surpresa para amanhã. Vamos. Amanhã. E o convidado vai estar aqui amanhã falando com o Daniel, né? E eu... Vai me dar uma foto amanhã, então? Vai. Vai tirar uma foto, né? Ah, então... E vamos ter também, para antecipar o nosso telespectador da Vale TV, um representante do Aimoré. O Aimoré que vai jogar a Copa da Federação no segundo semestre. E conhecido, né? Um representante conhecido amanhã no Esporte na TV. Da manhã no Esporte na TV. Então, pessoal, agradecemos a sintonia e deixe o convite aí. Permaneça com a programação da Vale TV. Nós voltamos amanhã, às 19h30. Boa noite.